O Pracaju inicia em novembro, mas os esquemas para uma melhor segurança já começaram a ser planejadas com representantes da segurança do estado, organizadores do evento junto com a Secretaria de Segurança Pública do estado Através da solicitação do nosso governador Fábio Mitidieri, hoje a primeira reunião a Secretaria de Segurança Pública, ao lado do comando da polícia militar, do corpo de bombeiros, da polícia civil da defesa civil, de todos os órgãos que integram esse aparato da segurança pública do estado que dá um exemplo para todo o Brasil Serão 4 quilômetros no corredor da folia e a segurança no local dividida em 4 etapas A ideia é dar continuidade de estratégias que deram certo como um sistema de vigilância com reconhecimento facial Reconhecimento facial, utilizamos equipamentos, drones nas áreas A própria organização da distribuição do policiamento, dividimos a área em 4 setores cada setor comandado por oficiais, com o efetivo distribuído no terreno preocupação com os acessos através dos portões A atuação do corpo de bombeiros ocorre antes e durante o evento e o planejado é reforçar os números de profissionais protegendo foliões e banhistas presentes na orla da Italaia A gente sempre faz esse reforço pensando também nas possibilidades de segurança tanto no circuito como na adjacência porque a gente sabe que sempre tem essas pessoas que ao término da festa ou durante a festa quer estender um pouco o momento de curtir e aí a gente tem que estar lá fazendo a proteção com o apoio da polícia militar e dos demais órgãos Essa é a primeira fase de planejamento de segurança para o Precaju desse ano Se reuniram polícia militar, cavalaria e bombeiros junto com demais órgãos O evento acontece de 3 a 5 de novembro na orla da Italaia e promete reunir diversos foliões de Sergipe e demais outros estados O Precaju se aproxima e até lá novas reuniões e estratégias serão realizadas Estamos permanecendo com a pipoca Aqui o Fulião vai brincar gratuitamente As micaretas por todo o Brasil se tornaram em dó fechadas onde a pipoca paga para entrar E aqui por determinação tanto do governador como do prefeito a população pode brincar gratuitamente A cidade fica no seu pleno funcionamento os shoppings, o centro da cidade, as praias e vai para o Precaju quem realmente está afim de brincar a festa Então isso, democraticamente, deixa a cidade em seu pleno funcionamento